Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Gerante, estamos nessa sequência de leitura e comentários do capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, que trata do desenvolvimento da mediunidade, que trata do desenvolvimento da psicografia. Allan Kardec, nesse capítulo, vai nos dar aí um conjunto de orientações, ele nos apresenta uma sequência de dicas para que o indivíduo possa exercitar-se, colocar-se na condição de exercício para a psicografia. Nós paramos no item 204, e aí você procura no canal os outros vídeos, eu vou fazer com que eles apareçam aqui no card. No item 205 se diz o seguinte, para se evitarem tentativas inúteis, já que nos outros itens, no item 204, Allan Kardec nos deixa no ponto de passarmos a exercitar. E aí ele vai dizer que esses exercícios podem durar até seis meses, a depender da sua faculdade e do tempo que ela precisa para se manifestar de uma forma mais ostensiva. Então ele vai dizer, para se evitarem tentativas inúteis, porque essas tentativas podem durar muito tempo, pode consultar-se por outro médium, um espírito sério e adiantado. Porém, é preciso observar que quando alguém inquire aos espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Então você pergunta a um espírito através de um outro médium, o espírito diz, é, você é médium, e você continua tentando, mas nunca chega em lugar nenhum. Isso se explica naturalmente, Kardec vai dizer, desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade médium única, pois que pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar-se por ir-se em um sentido diverso daquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium? Um espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Pode responder não. Então, porque se faz uma pergunta muito genérica, os espíritos respondem de forma genérica, e pode ser que você não seja médium psicógrafo. Deve também levar em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há os tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito como verdadeiros estúrdios. Por isso, aconselhamos, se dirija o interrogante, há espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja possibilidade de bom êxito. Allan Kardec aqui vai nos apresentar uma maneira de nos certificarmos um pouco mais da faculdade médium única, através da consulta a um espírito. Ao nos dirigirmos a um espírito através de um outro médium, podemos ter essa indicação de que somos médiums, e a partir daí continuarmos com as nossas tentativas, a fim de evitarmos que elas sejam inúteis, ou seja, ficarmos tentando, 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 sem sermos. Então, se a gente tem a oportunidade de perguntar a um espírito e ele nos responde, isso daí já nos antecipa, já nos dá uma certa segurança para que o exercício seja continuado, já que nós obtivemos aquela informação. No entanto, pode ser que a informação seja falsa, afinal de contas, pode ser que o espírito seja leviano, se se tratar de um espírito inferior. Por isso Allan Kardec vai dizer que é importante nos dirigirmos a um espírito bom, um espírito superior, o espírito que pertence à segunda ordem ou à primeira ordem. Então, aí é disso que trata o item 205. Nos outros vídeos a gente parte aqui para as outras dicas, para as outras orientações que Allan Kardec vai dar a respeito do desenvolvimento da psicografia. É isso, beleza? Até o próximo vídeo.